Agora, aqui na rua Berto Sírio, no bairro São Luís, onde as águas, segundo quem mora aqui na região, seguem subindo ao longo da manhã. Quem trabalha aqui nessa região, quem mora aqui nessa região, estima que, nas últimas horas, a água já subiu mais de 30 centímetros aqui na região da rua Berto Sírio. Essa rua aqui é costeada pelo Rio dos Sinos, o Rio dos Sinos vira lá nos trilhos, no fundo dos trilhos, lá na divisa com Nova Santa Rita, ponto também onde tem muita água acumulada. E a gente está vendo aqui o barco, a gente vai mostrar o barco, os populares moradores aqui do entorno que tem barco, que possuem, porque é uma área de costume, de muito alagamento, estão aí auxiliando os moradores que não conseguem, que estão ilhados, não conseguem sair. A gente vê ali uma família, uma senhora, tem uma criança também, o pessoal está saindo na água, está saindo do jeito que dá, conseguindo sair de casa. A água continua subindo, nessa região do bairro São Luís aqui tem muita água acumulada. Eu vou questionar aqui esse morador. Amigo, está muito feia a água, está muito feia a água lá para baixo? Está, está bem feia. Está mais ou menos onde, assim, em ti? Ah, aqui a gente veio de barco, dentro de casa está aqui já, mas mais para cá eu acho que já dá aqui assim, não passa, só de barco. E agora vocês estão indo para onde? Não, eu vim buscar a minha mãe, vai para a minha casa, só que eu moro na Matias, e a Matias também disse que já está querendo me encher.